Olá, amigos, aqui do canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo. Se você gosta dos nossos vídeos, já deixa o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo. Para entendermos melhor esse assunto, vamos ler. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse a mais nova, Nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos do bebê vinho, deitemos-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Se observarmos quando ela diz, deitemos-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai, a grosso modo mostra uma boa intenção em não deixar morrer a descendência do pai, já que a mãe tinha virado estátua de sal e os futuros genros de Ló tinham sido mortos em Sodoma e Gomorra. Mas o fato de agir com boa intenção não significa dizer que seja a atitude mais correta. Todas as culturas proíbem e condenam o incesto. E assim acontece também na Bíblia, sobretudo em Levíticos 18, que diz, Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. E mais ênfase, assim diz em Levíticos 20, se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Também Paulo, quando escreve aos habitantes de Coríntios, condena com força um caso na comunidade de alguém que tem relações com a esposa do próprio pai. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, a ver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. A história das duas filhas de Ló é muito complexa de se entender. O fato de as filhas de Ló terem se deitado com o próprio pai não significa dizer que Deus concordou ou aprovou tal ato. A Bíblia muitas vezes descreve Deus permitindo as coisas que ele não impede de acontecer, pois ele não interfere na liberdade de escolha do ser humano, sendo que as escolhas podem trazer consequências tanto positivas como negativas. Por isso, se temos que julgar o comportamento das filhas de Ló, sem dúvida merecem uma sentença de condenação. As ações incestuosas presentes nas narrações bíblicas não são louváveis, mas fruto de erros de comportamento. Ló tinha conseguido proteger as filhas de se tornarem vítimas dos sodomitas, mas não tinham tido tanto sucesso em fixar-lhes no coração os princípios do que é certo. Ao estudar a trajetória do povo de Israel, nota-se que esses descendentes de Ló foram os piores inimigos de Israel. É mais um caso que nos mostra que, quando o ser humano tenta tomar a frente de Deus, as consequências não são boas. Há exemplo de Sara que deu sua serva para Abraão ter uma descendência e dessa relação nasceu Ismael, que hoje representa os palestinos que travam uma guerra com Israel nos dias atuais. Assim também as filhas de Ló deram origem aos moabitas e amonitas, que no passado foram os piores inimigos de Israel. Notamos que as atitudes bem-intencionadas nem sempre trazem boas consequências. A inclusão da informação sobre Ló e suas filhas no registro bíblico deve realmente ajudar-nos a reconhecer que a Bíblia é um livro de verdade. Mesmo quando os conhecidos como servos de Deus ficaram envolvidos em atos impróprios, a Bíblia não os esconde. Entretanto, estas coisas são sempre narradas, não para divertir ou para estimular um desejo de se entregar à conduta imoral, mas para fornecer um fundo histórico para a compreensão de outros acontecimentos.